Quanto mais eu penso em lhe deixar Quando a noite é de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais te ver Oh meu amado Por que me engano? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve Ser de alegria Pois eu te amo tão Eu já não consigo esquecer a sorrisse Que você diz nessas horas Já tentei mais na força Tenho impressão do amor Que um dia existiu entre nós Hoje só restou a chama afagando O medo de ficar só me apavora Eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Desde que você não me deixe nem no amor Oh meu amado Oh meu amado Por que me engano? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo Estou perdendo O gelo O gelo